O Arquivo Nacional é um lugar muito pouco conhecido e é interessante que as pessoas, até pessoas já com certa formação, que passam lá pelo arquivo, às vezes confundem o arquivo com a Biblioteca Nacional. É muito comum chamar a gente de Biblioteca Nacional, o nosso parceiro lá, nosso primo, digamos assim, a Biblioteca, nossa prima, mas é uma confusão muito grande. A gente já viu, inclusive, pessoas passando em frente ao Arquivo Nacional e faziam o sinal da cruz, achando que era uma igreja. Então, realmente, é um prédio muito pomposo, um prédio histórico, grandioso, um conjunto arquitetônico ali que fica em frente à central do Brasil, do lado do Campo de Santana, e as pessoas não sabiam, não tinha nem o nome do Arquivo Nacional há pouco tempo atrás ali escrito. Então, de fato, era um lugar muito afastado e muito, assim, as pessoas não sentiam vontade para participar do Arquivo Nacional, mas eu percebo que isso vem mudando, tá, conforme os anos. Eu entrei no Arquivo Nacional em 2002, em todo esse tempo a gente vê que houve uma transformação que está cada vez mais mudando a forma como o Arquivo Nacional vai sendo visto. O próprio Festival de Cinema do Arquivo também fez isso, abriu as portas do Arquivo Nacional. A gente passou a ter, há poucos anos atrás, uma equipe de educação e arquivos para poder trazer as escolas para visitar. Por exemplo, em 2019, teve mais de 5 mil alunos que participaram. A gente vem, inclusive, fazendo palestras até online agora, nesse tempo da pandemia, para universidades, para escolas. É muito legal a gente ver uma palestra, por exemplo, uma escola agora de Mirassol, lá em São Paulo, tem uma outra para Minas Gerais. Então, escola de ensino médio, ensino fundamental, universidades, vem buscando saber o que o Arquivo Nacional tem para apresentar para o grande público. E a gente lá, por exemplo, o Arquivo Nacional ocupa quase metade de um quarteirão ali na região da central do Brasil, no centro do Rio. Temos também uma regional, uma coordenação regional lá em Brasília. É um mundo o cara lá dentro. Cada salinha cuida de um tipo de documentação diferente, documentação cartográfica, documentação iconográfica, arquivos sonoros, imagens em movimento, arquivos textuais. Dentro dos arquivos textuais tem uma divisão de arquivos do poder judiciário, arquivos do poder executivo, legislativo, arquivos privados, que são documentos que são documentações doadas para o Arquivo Nacional. Então, o Arquivo Nacional é um mundo. Tem uma fábrica de papel dentro do Arquivo Nacional para fazer a conservação dos documentos, restauração de documentos. Então, realmente, é um lugar bem interessante. E, ao mesmo tempo que o Arquivo Nacional tem uma equipe lá que cuida da questão da digitalização, cuida também da orientação a outros arquivos, que é o pessoal, por exemplo, da COGED, faz essa orientação em relação a outros arquivos de como lidar com a documentação, com a digitalização, com o descarte dos documentos. Tem também a área que eu faço parte dos historiadores, dos educadores, do pessoal que mexe com cultura, é que faz esse contato com o público. Então, por exemplo, a minha equipe lá no Arquivo Nacional, ela produz exposições virtuais, exposições presenciais, publicações, até marcadores de livros, folders, para divulgar o Arquivo Nacional. A gente dá as palestras, como eu falei antes, aqui para as escolas, universidades. E o nosso grande projeto, que está sendo atualmente, são os sites de história. Começou com o site Luso-Brasileiro, lá no início dos anos 2000, com o período colonial. A gente lançou, em 2018, o site Que República é Essa? E temos um projeto agora para 2022, para o ano que vem, para lançar um site sobre o Império. Então, a gente vai cobrir os três períodos ali, Colônia, Império e República da história do Brasil. E temos um projeto também, que já está em andamento, mas vai se institucionalizar de uma forma mais bem acabada agora, que eu estou trabalhando com meus colegas, de trazer o pesquisador como um parceiro. Então, os pesquisadores já são convidados para escrever para os sites. Isso já é uma coisa constante. Então, a gente vai institucionalizar isso, para trazer qualquer pessoa que vá na sala de consulta, possa escrever para os sites. Ajudar nessa produção de história pública também. Claro que vai ter um manual explicando como escrever, não pode ser uma linguagem muito academicista, ter uma linguagem mais simples, mais direta, um texto mais curto também. Nossos artigos não têm 15, 20, 25 páginas. Têm 3, 4, 5 páginas no máximo. E traz os documentos digitalizados. Então, fica uma coisa mais interessante para o professor, para o estudante. Um dos braços nossos vai ser trazer o pesquisador para produzir junto com a gente, para o Arquivo Nacional. E o outro braço vai ser levar isso de uma forma mais institucionalizada para o professor e para o estudante. Hoje em dia, os professores e estudantes, e todo mundo, pode ter acesso já à nossa produção através dos sites, do uso brasileiro e do site Que República é essa, daqui a partir do ano que vem também do site Império. Mas a gente quer fazer acordos com as Secretarias Municipais de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, levar isso para outros estados. Isso já está caminhando. Bem legal. A gente sabe que outras universidades têm projetos parecidos, como o FTRJ. E a gente quer poder fazer essa ligação. Tem um grupo também, que é o GAE, de Ensino de História, lá de Minas Gerais, vinculado agora, era vinculado à PUC, acho que está vinculado agora ao Federal de Minas Gerais. Eu já dei uma palestra com eles também. Então, a ideia é a gente conseguir levar para outros estados, fazer acordos, esses acordos interestaduais, com o Arquivo Nacional, para a gente poder, por um lado, trazer o pesquisador para produzir com a gente, e, por outro lado, os professores e alunos tenham acesso a essa produção que está nos sites. Oferecer conteúdo confiável nesse período de fake news. A gente sabe que os professores e alunos têm muita dificuldade de fazer uma pesquisa na internet e saber qual site que eu posso confiar, qual site que eu não posso confiar. O Arquivo Nacional quer oferecer esse sentido de tanto uma produção de material legal para alunos e professores, como também material confiável que possa ser utilizado na sala de aula. Tem um ponto também importante, que tem tudo a ver com os dias atuais, com história pública, história digital, que a gente, cada vez mais, tem que ter essas preocupações. Por exemplo, a gente vai fazer um site, como a gente foi criar o site Que a República é essa em 2018, a nossa caçulinha, um site recém-criado, logo depois já entrou a pandemia, a gente foi pensar naquelas questões, chamar o pessoal da área de informática, que o historiador agora não adianta mais você criar da sua cabeça, eu quero fazer isso. Não, tem que ver se é viável, chamar especialistas, você aprender um pouco também sobre programação, sobre informática. Então, o pessoal de informática do Arquivo Nacional, eles foram fundamentais para a gente pensar, a gente quer um site, mas que seja acessível do celular. Quer um site para um cara que não tem internet tão boa, mas tem um pacote de dados, ele consiga acessar rápido através do celular dele. Não pode ser pesado. E ao mesmo tempo isso, uma linguagem direta, né? E que o site é bem legal, você vai navegando, lendo o artigo, e você vai passando o mouse, o dedo, e as imagens abrem para você. Você consegue ver ali, né? Então, isso torna até uma familiaridade, né, do estudante, do pesquisador, com os próprios personagens históricos. Não fica aquela coisa só no texto. Você vê ali, está falando de Rui Barbosa, aparece o Rui Barbosa. Está falando sobre o café com leite, que é muito falado nos colégios, né? Quantos alunos já viram uma fotografia realmente da colheita do café? Aparece lá para a gente. Café com leite, aparece lá. A colheita do café, na época, nos anos 20. Então, isso é legal porque, nas minhas palestras eu sempre falo, né? O aluno tem que ver a história como parte da vida dele. Então, assim como a gente olha para o passado e fala aquilo passou, daqui é método dele, vai falar que o que a gente está vivendo hoje era passado. Então, tem essa ideia de todo mundo constrói o período histórico. Todo mundo é agente da história e dialoga muito com essa questão política também, da gente poder agir sem esperar um salvador, saber que nós somos participantes e atores principais da nossa história e da história do nosso país. Uma coisa importante também para quem vai trabalhar com essa história na web, na internet, seja por sites, seja pelas redes sociais, é aquela questão, né? Que hoje em dia, cada vez mais, a influência visual está muito forte, né? Então, você tem que botar uma imagem que chame a atenção do público e a primeira frase já tem que ser aquela de impacto, entendeu? Que vai fazer o cara ler. E esse é um ponto, inclusive, que a Ângela sempre falou comigo na época que eu fui orientado por ela lá em 2011. Então, antes mesmo de começar a trabalhar com os sites, a Ângela falava, Tiago, você tem que prender o leitor na primeira frase, aí ele vai pegar e vai ler o teu texto todo. Isso ficou muito vivo e isso me influenciou, inclusive, nesse trabalho na web. Quando eu ouvi falar assim, ó, você tem que pegar o leitor na primeira e na segunda frase, então isso me influenciou muito. Então, uma aprendizada que eu tive com a Ângela, lá no meu doutorado, que me ajudou muito no meu trabalho no Arquivo Nacional, né? Uma coisa muito importante a gente pensar é, primeiro, essa questão da didática, né? Que eu já tinha falado. É muito importante a gente pensar sempre na didática, sempre pensar que as palavras que a gente está usando, o outro pode não compreender, seja por uma formação diferente, seja por um nível acadêmico diferente. Então, a gente tem que sempre se desconstruir quando a gente começar a pensar num discurso para o outro. É um ponto muito importante. Isso até é uma forma de exercer a democracia. A gente vai se sentar sendo antidemocrático se a gente ficar utilizando um discurso que não seja compreendido pelo outro. Eu tento ao máximo ampliar ao máximo o meu discurso. Às vezes eu não consigo, mas é um ponto que sempre tem que ter no horizonte. Em outro ponto, essa questão de que é importante para o historiador trabalhar nessa dimensão digital também, para poder atingir cada vez mais grandes públicos. Se tem algum ponto positivo nessa tragédia que a gente está vivendo, é que a gente começou a utilizar cada vez mais as lives, as redes sociais, o YouTube, para fazer essa divulgação. Então, palestras, por exemplo, que antes tinham 50 pessoas, hoje 500 podem assistir, mais mil, 2 mil, 3 mil podem assistir depois. O historiador tem que estar dentro da internet, nos sites, na questão digital, na produção de história. E que a dimensão de história pública tem que sempre estar na linha do horizonte do historiador. Nessa construção de uma história que todos entendam e uma construção da história também com os outros, com todo mundo junto. Então, não só produzir para o outro, mas com o outro. escutar é o que a gente vem tentando fazer, escutar os pesquisadores, escutar os alunos, escutar os professores, para a gente produzir junto ou a gente produzir de uma forma que todo mundo possa ter acessibilidade. As palavras básicas para mim é isso, acessibilidade, o maior número de pessoas possível, de uma forma democrática. Nesse seminário que a gente fez em outubro com o História da Ditadura, a gente tentou trazer realmente as obras mais clássicas, as professores mais clássicas, que escreveram na época de 80 e 90, até porque era uma rememoração dos 90 anos. Então, a gente achou legal trazer as pessoas que contribuíram. Mas, assim, no nosso grupo, a gente tem acrescentado também, descoberto documentos, acrescentado várias novas abordagens, que têm até modificado muitas dessas versões, de 20, 30, até 40 anos atrás. Um dos pontos que a gente tem buscado bastante é tentar fazer, envolver pessoas de outras áreas, principalmente do direito. O pessoal formado em direito, não à toa a OAB chamou a gente, a gente foi com ela agora em maio de 2021, eles trazem uma leitura até da legislação, das constituições que tiveram em 34, 37 e 46, porque acrescenta muito essa visão histórica. Então, a interdisciplinaridade, tanto com o pessoal da ciência política, da sociologia, que sempre existiu, mas também com a galera do direito, que está entrando agora em peso no nosso grupo de pesquisa, tem contribuído bastante. Então, a gente vê, inclusive, que é um dos próximos textos, aí fica até um spoiler, que eu estou pensando em escrever até em parceria com o professor Orlando, é mostrar, inclusive, essa continuidade de vários pontos que tem do governo Vargas para a ditadura de 64. A gente vê, inclusive, que a experiência, estou até lendo um livro agora recentemente do professor Luiz Rosenfield, lá da PUC, do Rio Grande do Sul, chamada Revolução Conservadora, ele mostra, inclusive, que surgiu, ele termina o livro mostrando que houve muito aprendizado com o pessoal de 64, a partir desse pensamento conservador e da prática do governo Vargas. Então, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que foi a primeira criada em 35, está sendo uma série muito discutida hoje em dia, depois vai ser criada uma lei de segurança também no período Vargas, o Francisco Campos, que era um dos homens fortes da ditadura Vargas, ele vai ser chamado, inclusive, para redigir o ato institucional número 1, do 64. Então, isso aí não é à toa. Há, de fato, uma continuidade e é um aproveitamento grande do legado, do aprendizado em relação ao governo autoritário do Vargas, pela galera que vai assumir ali o governo, o poder, a partir de 64. Então, não à toa, que o nosso grupo de pesquisa, ele se chama Grupo de Pesquisa Dimensões do Regime Vargas e Seus Desdobramentos. Então, tem gente no nosso grupo que estuda a mudança das leis trabalhistas hoje, por exemplo, fazendo um vínculo lá com a origem delas no período Vargas. Tem gente que estuda o período militar, que está no nosso grupo de pesquisa também. O Tiago Fedeli, lá de Minas Gerais, o Paulo Campos, que participou também lá dos estudos da Comissão da... lá no Arquivo Nacional, Comissão da Verdade. Trabalhou até com o Paulo do História da Ditadura. Então, assim, a gente tenta estudar sempre esse período Vargas dentro do contexto relacionado à Primeira República, essa tentativa de rompimento, a gente vê como... Por que é chamado de Revolução 30? Foi Revolução mesmo, de fato, até hoje a gente está discutindo também, temos visões bem diferentes no próprio grupo, abordagens bem diferentes em relação a isso. Inclusive, algumas nomenclaturas República Velha, um termo que não tem que se usar mais, que é um termo, inclusive, criado pelo governo Vargas para você desfigurar um período anterior, como se... criando um marco. Isso é utilizado na política até hoje. O que eu estou fazendo é novo, o que o meu antecessor fez é o velho, é o antigo. Essas questões do governo Vargas servem para a gente estudar tanto os períodos anteriores a ele, como os posteriores a ele também, com a questão do legado, das mudanças. Lembrando que o Ferrando Henrique, quando ele assumiu o governo, ele fala, ele fala, ele vai começar a dar fim à era Vargas. Você vê assim, o período Vargas foi um período onde houve uma revolta da extrema esquerda, uma revolta da extrema direita, uma guerra civil, duas constituições, a criação da primeira lei de segurança nacional do Brasil, uma mudança, uma transformação industrial fantástica, houve a criação da indústria de base, houve a participação do Brasil em uma guerra mundial, então o que não falta são temas transversais com outras disciplinas e temas que se relacionam tanto ao passado como ao presente também. Sempre brinco assim, a única coisa que eu falo com certeza é que o Vargas tinha realmente um projeto nacionalista, então isso é um fato concreto. Então esse é um ponto, porque vários outros projetos que vêm depois, que às vezes se dizem nacionalistas, de fato não eram. Então o Vargas tinha uma preocupação realmente com o desenvolvimento nacional, e isso vai influenciar outros projetos que vêm depois, inclusive do JK, inclusive se a gente for pensar, até o projeto da ditadura militar era mais nacionalista até do que o que temos hoje, por exemplo, que dizem esperar muito na ditadura militar. Então essa questão econômica realmente é muito importante, até o suicídio de Vargas, que teve uma relação direta com a questão da Petrobras, naquele momento, ouviu uma pressão muito grande de petrolíferas e estrangeiras norte-americanas de explorar o petróleo, então essa foi uma das razões também para o Vargas sofrer toda aquela crise que influenciou bastante para o suicídio dele. E um outro ponto que é uma questão já em aberto, que é até como provocação também para quem estiver pesquisando, quem quiser pensar um pouco sobre isso, se juntar, porque nós mesmos não temos uma resposta, até porque a história é aquela coisa, a gente vai discutindo, construindo conhecimento, então algumas coisas ainda estão em construção. É o seguinte, por que na Argentina, por exemplo, o peronismo existe até hoje forte, tanto na direita como na esquerda, e o varguismo ficou meio que abandonado nos últimos 15, 20 anos, talvez a última grande figura proveniente do varguismo tenha sido o Ionel Brizola. Isso é muito interessante a gente pensar e se discutir, mas ao mesmo tempo a gente tem, o Vargas é marcado na memória do brasileiro de uma forma muito forte, e isso muito por causa da Constituição criada pelo DIP. Fala-se muito no DIP na questão da censura, mas o ponto principal do DIP foi na questão cultural e propagandística. Então, toda essa visão positiva que você tem sobre o governo Vargas e até um legado, digamos assim, tem que pesar nas palavras com o que eu vou falar, mas um legado ruim, digamos, por exemplo, é esse culto à personalidade que cresceu muito no período Vargas, você não tem um culto à personalidade tão grande dos presidentes anteriores, isso surge muito forte no governo Vargas, e isso é uma marca que fica na história do Brasil, na cultura política e na cultura histórica também do Brasil, essa ideia de sempre enxergar uma pessoa como salvador. Eu até escrevi um texto sobre isso para o Cartel História do Bruno Leal, falando sobre isso, que o brasileiro tem essa ideia, até no tempo presente, o Jair Bolsonaro era o salvador dos bolsonaristas, agora o Lula é o salvador que vai liberar o Brasil de Bolsonaro, então é sempre essa visão como se uma pessoa sozinha fosse guiar o destino da nação. Então, isso fica muito forte, foi construído de uma forma muito forte no governo Vargas. Claro que outros períodos também contribuíram, mas é um legado, eu ia falar maldito, mas estou com medo de pesar as palavras, mas do DIP, nessa questão da Constituição, do líder, clarividente, perfeito, unipresente como era atribuído ao Getúlio Vargas naquele momento, que deixou marcas fortes na história do Brasil. Eu fiz graduação na UERJ, de 2001 até 2005, depois fiz o mestrado também na UERJ, entre 2006 e 2008, e depois o doutorado eu fui para a UF, fiquei quatro anos na UF, se não me engano entre 2011 e 2015 eu fiz a defesa. Então essa é a trajetória acadêmica de uma forma geral, eu devo muito ao professor Orlando de Barros lá da UERJ, que para mim é um dos caras que mais entende tanto do período Vargas como de história do Brasil como um todo, qualquer assunto que você queira conversar com ele, ele consegue te orientar, te dar um apoio, um cara fantástico, um exemplo de professor, de pesquisador, de ética, de profissional, me espelho muito nele em tudo que eu faço, tanto na pesquisa como dando aula. E também a professora Ângela Castro Gomes, que foi quem me orientou lá na UF, me deu, além de um convívio excelente de quatro anos, a gente trocou bastante, como também ela me deu várias dicas de como escrever, então eu devo muito que hoje, se eu sei escrever um pouquinho melhor do que alguns anos atrás, eu devo também muito à professora Ângela. Então essas duas figuras, tanto o Orlando, que é meu amigo até hoje, como a Ângela, que a gente sempre se encontra e sempre é uma alegria, são duas pessoas que eu tenho no meu coração assim como dois grandes mestres exemplos que eu segui na minha carreira. Agora, outros pontos também que eu queria destacar, tem a questão, um ponto muito importante, é o meu grupo de pesquisa, que é um grupo que a gente criou a partir do Orlando, inclusive, lá na UERJ, e foi agregando professores, estudantes, pesquisadores do Brasil inteiro. Hoje a gente tem praticamente pessoas no grupo de todos os estados do Brasil e do exterior, na Argentina, pessoas aí em outros países, e é um grupo bem bacana, um grupo horizontal, a gente está registrado no CNPq desde 2020, mas a gente já faz atividades juntos, criando minicursos, livros, dossiês temáticos em revistas, já há muito tempo atrás, e ele surgiu a partir da Semana de História Política da UERJ, depois foi aumentando no Brasil inteiro, inclusive esse ano, em 2021, pela segunda vez a gente vai participar da ANCU Nacional, a gente já tinha participado em 2019, vamos participar de novo agora em 2021. e mais para o lado mesmo de aprendizado, tirando um pouco a questão acadêmica, é muito importante para mim trabalhar na Educafro, porque eu comecei a trabalhar na Educafro em 2004, é um projeto bem legal para vestibulares sociais, eu tinha muito isso na minha cabeça, de fazer uma universidade pública e retornar para a sociedade já de uma forma imediata, então ainda estava terminando de me formar ali, já fiz contato, já comecei a entrar para ajudar na Educafro, depois comecei a dar aula, hoje eu sou coordenador da equipe de História da Educafro aqui da Jacarepaguá, da Inspeção Taquara, foi um prazer, assim, é a partir dali que eu tive mais contato, porque eu sou classe média, mas não classe média alta, mas também, mas para ter contato mais com o pessoal que precisa mais, o pessoal mais pobre, da cidade de Deus, das comunidades ali da Taquara, aqui em Jacarepaguá, eu passei a ter esse contato mais quando eu tinha ali os 22, 23 anos, quando eu comecei a entrar na Educafro, e eu trabalho interruptamente, desde 2004 até hoje já são 17 anos, que estou todo ano lá trabalhando com eles, então, acho que esses são os pontos mais marcantes que eu tenho para destacar, fora também, o trabalho na UF, 2015, 2016, que eu fui professor substituto lá, foi bem bacana, também uma experiência maravilhosa, e logo depois também no Arquivo Nacional, que é o meu ganha-pão principal, deixando por último aí, mas não menos importante, que eu comecei a estagiar no Arquivo Nacional já em 2002, quando eu ainda estava no terceiro período da graduação, na UERJ, depois eu saí, assim que eu me formei, aquela coisa de sair dando aula em vários colégios, para tentar se sustentar, tentar conseguir o seu dinheiro, depois eu passei no concurso para o Arquivo em 2006, o último concurso, inclusive, tem 15 anos, deveria até ter um outro concurso, dali eu aprendi muito no Arquivo Nacional, eu tinha paixão por dar aula, no Arquivo Nacional eu passei e tinha paixão por pesquisar também, e depois, quando eu saí da UF em 2016, logo depois eu recebi oferta para ser o editor científico da revista Servo, durante quatro anos na revista Servo, a gente fez vários números muito importantes sobre feminismos, sobre diversidade em arquivos, questões mais técnicas, sobre os 80 anos do Estado Novo, e foi um aprendizado tremendo, e mais recentemente eu fui convidado para assumir a supervisão da equipe de pesquisa do Arquivo Nacional, e aí são os meus projetos mais atuais, que a gente pode falar um pouco mais também depois, os projetos mais voltados para a história pública, para o grande público, para fazer a difusão do acervo do Arquivo Nacional, e mostrar para todo mundo, para a sociedade, o que o Arquivo Nacional tem, e entre eles, o principal seria o site Que República É Essa, que foi criado agora em 2018. Eu sempre tive muito interesse por pesquisar América Latina e também sobre Brasil e República, e conversava com muitos professores, vários professores que eu gosto muito na UERJ, nessas conversas eu acabei encontrando o professor Orlando, foi um grande encontro, e eu lembro do professor Orlando falando assim, vou dar aula agora, mas fica aqui perto de mim, porque assim que terminar a gente bate um papo, e o Orlando tinha uma coisa interessante, que ele ia para a sala dele depois da aula, e formavam-se filas de alunos na porta da sala, até alunos de outras universidades, já era uma coisa muito interessante. O Orlando é interessante porque ele não tem tanta visibilidade como outros professores, porque de fato ele se dedica muito mais aos orientandos do que à produção, então ele produz, mas com livros muito bons, e tem inclusive alguns dos mais vendidos da UERJ, inclusive sobre custódia de mesquita, sobre a música popular no período do Vargas, é um dos mais vendidos da editora da UERJ, só que ele ficou muito marcado por ser esse cara que está sempre à disposição dos estudantes, dos alunos, dos orientandos, até hoje ele está com mais de 80 anos, há pouco tempo, daqui a pouquinho, e ele ainda tem 10 orientandos, somando pós-doc, doutorado, mestrado, então é uma coisa, eu falava, Orlando, segura um pouquinho, produza esses livros aí, porque você também tem que produzir um pouquinho, ele tem vários livros engavetados que ele não tem tempo ainda de colocar na rua, então com Orlando eu comecei a conversar sobre o período Vargas, foi uma grande paixão minha, o período Vargas, então eu fiz a minha monografia sobre o governo do Pedro Ernesto, que era prefeito do Rio de Janeiro do período Vargas, a relação dele com Vargas, eu sempre vinha de Jacarepaguá, soltava ali, passava dentro do hospital Pedro Ernesto antes de ir para o Rio de Janeiro, já ficava perguntando, por que foi esse cara que é do Ernesto hospital? Aí eu comecei a pesquisar, falei, caramba, o prefeito é tão importante, para ter ideia, ele construiu quase toda a rede pública de hospitais que tem até hoje no Rio de Janeiro, ele construiu 35 colégios públicos na época do governo dele em 4, 5 anos, e é muito pouco falado em relação a outros prefeitos, como por exemplo, Pereira Passos e outros que passavam, aí eu fui querer saber, aí eu descobri realmente que houve um apagamento da memória do Pedro Ernesto, justamente porque ele se tornou a oposição ao Vargas, isso ali puxou o meu mestrado, no doutorado eu mudei um pouquinho, fui fazer sobre a relação do Vargas com a Câmara dos Deputados, da outro período que eu achava muito pouco pesquisado, que é o período constitucional do Vargas, é como se fosse um salto ali da Revolução de 30 para o Estado Novo, então, esse período constitucional sempre me chamou muita atenção, eu sempre gostei de pesquisar essas coisas que estavam um pouco abandonadas, ou pouca produção sobre aquele tema, então eu descobri pontos muito importantes, até a origem é um livro que lancei recentemente, foi o Brasil indo ao Estado Novo, que mostra justamente essa evolução ali de 34 até 37, e nuciosamente quais foram as transformações que levaram ao Estado Novo de fato, muitas vezes a impressão, que quem estuda, quem vem de fora, principalmente o estudante, às vezes tem essa impressão que houve um salto ali de 35, daí tentou na postada do Novo, mas o que aconteceu naquele meio ali, quais foram as relações políticas econômicas, culturais, as negociatas, tentei mostrar isso nesse meu último livro que foi resultado inclusive do pós-doc, aí foi o meu retorno ao ERD que eu fiz o pós-doc em 2019 com o Orlando, foi meio que uma despedida minha do Orlando ali, porque eu queria ainda fechar esse período Vargas com ele, antes que ele deixasse as orientações. A partir dessa curiosidade em relação ao governo Vargas, a gente criou esse grupo de pesquisa, fomos agregando as pessoas, e nosso grupo de pesquisa sempre teve essa preocupação de juntar desde pós-doutores até graduandos, então a gente tem no grupo, tem pessoas de todas as titulações possíveis, isso foi atraindo as pessoas, porque a gente sempre falou, nosso grupo é horizontal, apesar do Orlando ser o líder, o Orlando deixa todo mundo à vontade para criar eventos, produzir livros, produzir situações temáticas para revistas, ter ideias novas, a gente fez um evento com História da Ditadura, agora em outubro do ano passado, que foi muito legal, fizemos um agora em maio, uma OAB de São Paulo, que eles até viram da História da Ditadura, chamaram a gente para participar, e temos a ideia de lançar outros livros, a gente já lançou três livros, tem outros livros para lançar, é um grupo que me dá muito orgulho de fazer parte, porque é uma galera que se ajuda, a gente se reúne para trocar fontes, não tem aquela rivalidade acadêmica, aquela vaidade, nada disso, todo mundo se ajuda sendo graduando, até doutor, pós-doutor, mestre, é um grupo que me dá muita satisfação de fazer parte, e a gente vem dando uma colaboração bem legal, para a historiografia, sobre o período do governo Vargas, que é engraçado que fala-se muito da história da ditadura de 64, mas o Vargas parece que é um momento mal resolvido da história, parte das pessoas acham o Vargas um herói, um cara incrível, criou a CLT, e outra parte chamam ele de um ditador fascista, então ainda é um personagem muito assim, polêmico, digamos assim, e mal resolvido, eu diria, até dentro da própria historiografia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL